Bem vindos a mais um Dicas em Família 013, receitinha de hoje, caldo de quenga, mais um creminho detox. Pessoal, para essa receitinha do caldo de quenga, vamos começar fritando o bacon. E eu coloco ele aqui para tostar. E eu vou esperar ele liberar a gordurinha dele. Agora que eu já libero a gordurinha do bacon, eu vou estar colocando dois dentinhos de alho. Dá uma leve douradinha nele. Agora eu vou estar entrando com os temperos secos. Duas folhinhas de louro, o colorau, uma colher, a páprica. A páprica você pode usar ao seu gosto, tá picante ou normal. Dá uma mexidinha para pegar o tempero, o sabor. Agora eu junto a cebola e os pimentões. Eu estou usando aqui o que eu tinha. Mas se você quiser colocar pimentão vermelho também, fica uma delícia. Refoga mais um pouquinho. Vamos colocar o azeite. Aproximadamente umas duas colheres. O orégano, uma colher. E pimenta do reino. Pode colocar pimenta do reino a gosto. Vamos dar uma leve refogada. Até os ingredientes começarem a dar uma suave. Agora eu vou acrescentar o frango. O frango eu cozinhei meio peito. Na parela de pressão. Desfiei. E ele não está temperado. Eu vou acrescentar ele aqui. Para ele pegar esse sabor aqui. De todos os temperos. Porque daqui está tudo muito bem temperado. Só o sal que eu vou deixar para o final. Já misturei o frango bem. Agora eu vou acrescentar uma colher de sopa de sal. Misturar novamente para ver se o sal está suficiente. Pessoal, agora aqui no lixificador eu tenho 500 gramas de mandioca. Que eu cozinhei por 30 minutos na panela de pressão. Adicionei a água que eu cozinhei a própria mandioca. E agora eu vou bater para formar um creminho. Pessoal, nesse creme de mandioca que eu já bati. Eu vou estar colocando metade de uma lata de milho. E a outra metade eu vou colocar direto no caldo. E eu vou bater, tá? Vou bater novamente. Agora eu vou adicionar esse creme que a gente bateu da mandioca. Aqui junto ao frango. Porque já está temperado os ingredientes. Vamos deixar ele ferver um pouco para saborizar. Pegar o sabor no caldo dos ingredientes que estão aqui junto com o franguinho. Pessoal, eu vou acertar o sal. Colocar mais um pouquinho de sal. Misturar. Você prova aí mesmo se você já está pronto o sal. Se não tiver, você dá uma acertadinha no sal. E já está quase prontinho o nosso caldinho de quente. Agora eu vou colocar um pouco de coentro. Misturar. Já está quase prontinho. Vou colocar a outra metade do milho que a gente reservou. Mistura tudo. E o nosso caldinho está prontinho. Fica maravilhoso. Um creminho assim para dar aquela desentoxicada. Dar aquela aliviada do estômago. Fica muito bom. Olha pessoal como ficou o caldinho. Fica um creme super gostoso. Uma delícia. Façam o que vocês vão amar. Pessoal, eu espero que vocês se inscrevam no canal. Deixem seu like para acompanhar todos os vídeos. Não perdem. Tchau. Tchau. Tchau.